Um feriado longo e sem morte nas estradas que cortam o litoral do Piauí. Os resultados positivos do trânsito estão agregados ao trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem realizando na região norte do estado. As fiscalizações foram intensificadas durante o feriado de Corpus Christi, em locais considerados estratégicos. O litoral do Piauí foi um dos locais mais visitados durante o feriado. Pelo menos 8 mil veículos deram entrada em Luiz Correia. Diante dos números, apenas dois acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Tivemos cinco dias de operações, fiscalizamos 265 veículos, mais de 170 testes de alcoolemia, dos quais 12 foram positivos. Plagramos 12 condutores que dirigiam após ingerir bebida alcoólica. Tivemos 53 flagrantes de excesso de velocidade capturados pelo nosso radar e um saldo relativamente positivo de apenas dois acidentes com apenas uma vítima leve. Vários veículos foram fiscalizados. Sete CNHs foram recolhidas. Os condutores não conseguiram passar no teste de alcoolemia. Durante as operações, a gente vem intensificando, vem mapeando os locais mais críticos e colocando as viaturas nesses locais, a fiscalização mais intensa, todos os veículos abordados, praticamente a gente faz o teste de alcoolemia e tem surtido um efeito positivo, que é uma certa conscientização do usuário.